Você me falou que é uma barreira que apareceu na EXI, que até hoje deve existir, que é a da falsificação. E aí, como foram os primeiros casos que você viu que já estavam falsificando a marca? Como você reagiu? O primeiro caso foi onde eu fazia os bonés, uma empresa, não quero citar nome. Não, não, não. Empresas lá, mais seguras, e dizia, bicho, olha, um que eu quero. Aí ficou aquele negócio, e impregnou. Até hoje, até hoje, eu encontro boné falso. Até hoje. Isso. Um amigo meu mandou umas fotos, que estava lá na Argentina, e o pessoal vendendo boné da EXI falso lá na Argentina. Na Argentina, cara. Falso. Falso. E foi aí também que eu lhe perguntei, né? Só o cavalo, quer dizer. Como é que você consegue identificar que o cara está usando um boné falso? Não, eu identifico. Por quê? Porque quem é dono sabe, olha e já diz, esse boné aí não é meu não. Porque você, eu conheço todos os bonés meus. Todos. Se passar um ali, pode ser o idêntico, eu olhar e digo, é falso aquele, é verdadeiro. E pode ir atrás. Aí hoje, eu assim, eu estou fazendo os bonés em São Paulo. Lá, tem uma empresa muito séria que faz o boné para mim, gosto muito deles. Hoje, temos o QR Code no boné, para saber que você é original. Bota o celular, dá lá o QR Code, mostra que é original, então a qualidade. Então, porque é assim, a gente não adianta querer fazer hoje quantidade, eu quero fazer hoje qualidade. 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 Você sentir o boné, você usar o boné e dizer, esse boné aqui é show. Não adianta você, boné hoje temos aí de 10 reais, de 20, tem o todo preço. Mas o da Ecos tem um preço tabelado, é um preço bom. E a turma usa e gosta e usa. Por quê? Porque o boné é bom. É um boné que assenta bem, se você tirar da cabeça, ele sempre fica fazendo merchandising. Ele faz sempre pezinho. Então, isso é o bom, você ter um produto bom. Confortável, né? Você vender um produto bom, né? Então, aí a falsificação, a gente já, o meu advogado já entrou uma vez lá no Moda Center, o que tinha mais era falsificação de Ecos, de camisa e boné. E lá tendo uma loja oficial. Não, e não tinha loja lá. Não tinha ainda. A loja da gente era no complexo da Rota do Mar. Ah, sim, sim. E a gente, lá uma vez, através da Polícia Civil, o advogado entrou, entrou todinho. A Polícia Civil fez uma batida lá, pegou oito falsificador lá, assim, vendendo. Aham. Até hoje tem, até hoje eu vou na vaquejada, eu vejo um monte de camisa falsificada da Ecos. E eu vou fazer o quê? Nós, que pena que nós não temos lei no Brasil, séria, né? Para coibir esse tipo. Porque se tivesse a Nike, a Adidas, já tinha tudo entrado. Então, mas se estão copiando, é porque é bom. Exato. E querendo ou não, a logo, a identidade visual da Ecos, vai estar indo mais para longe ainda. Verdade. Porém, infelizmente, se viesse para o caixa da Ecos, isso aí, toda essa falsificação, imagina isso. Ah, não, eu, é como eu digo, eu cheguei a vender uma fábrica, parar uma fábrica só para fazer boné da Paecos. Claro. Aí, quando começou a falsificação, muita mesmo, eu digo, porque teve gente que mandou foto para mim de caminhão lotado de boné da Ecos. Falso. Tudo falso, mandando para o Pará, para esses cantos, quer dizer, aquele boné de fraquinho, de R$10, de R$8, mas, e eu não posso fazer nada. Eu tenho que chegar com a Polícia Federal na hora, porque falsificação não é Polícia Militar, tem que ser Polícia Federal, que é a patente. É muito complicado, é como eu digo, é uma coisa muito complexa. O Brasil é complicada em algumas coisas. É o Brasil, eu acho que um dia a Câmara de Deputados vai votar uma lei rigorosa para contra a falsificação. É, se a punição servir de exemplo, né? Hoje você tem um nome aqui, um podcast nordestino, aí chega o cara, como você mesmo disse, usa até a sua voz e para ganhar créditos lá. Hoje acontece no segmento do podcast a questão do pessoal pegar aqui nossa conversa e colocar em canais secundários, cortes em outros canais, em outras redes sociais, entendeu? Com relação à questão do podcast, eu ainda estou vendo com bons olhos, porque me divulga mais ainda e o pessoal quer ver o completo, só vê aqui no canal oficial. Mas isso aí, cara, de produto, é muito difícil, entendeu? Porque é um trabalho grande para você produzir, para você fazer da qualidade que você faz. Verdade. E o cara que está pirateando, ele está trazendo um risco muito grande para o seu produto, né? De uma pessoa que está comprando enganada, né? Não, todo mundo que usa ecos, não tem reclamação.